Eu vou começar com Camila Rodrigues aqui, gente, o dono de uma oficina acusado de matar um motorista por aplicativo a tiros durante uma briga de bar, uma briga, né, por conceito do carro, aliás, né, ter nada de bar não, durante uma briga por conceito, ele vai ser julgado. Você lembra desse caso? Eles foram lá, discutiram aí o dono, por causa de um conceito do carro, que tinha colocado peça, foi buscar a peça, então é uma confusão que a gente já tinha mostrado aqui, vai a julgamento. O julgamento é hoje ou como é que é, Camila? Bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente nessa segunda-feira aqui no Balanço Geral. Sim, esse júri popular já começou, o júri é composto por sete pessoas, cinco homens, duas mulheres, ele começou hoje pouco mais das oito horas da manhã e presidido aí pelo juiz G. Seir Coelho de Alcântara aqui no Fórum Criminal, aqui em Goiânia. Quatro testemunhas já foram ouvidas e também o réu acabou de ser ouvido, que é o mecânico Ivan Carlos Santarino, de 46 anos, ele tá ali na cadeira do réu porque ele é acusado de matar a tiros a vítima Edmar Alves Taveira, um autorista de aplicativo que também era cliente dele. Tudo isso aconteceu no dia 13 de janeiro deste ano no Jardim Novo Mundo, ali bem pertinho, na porta quase, da oficina mecânica do Ivan, por conta de uma desavença, uma discussão por conta do conserto do carro do Edmar, né? Que tava já pedindo algum tempo pra que o carro fosse consertado. Eu estou com a esposa do Edmar, que é a Larissa, e também com a mãe aqui do lado. Vou começar aqui com a Larissa pra falar um pouquinho pra gente sobre essa situação. Porque, Olores, a gente inclusive tem algumas imagens do circuito de segurança que mostram o exato momento dessa execução. A gente vê, né, que o Ivan sai armado da oficina e atira várias vezes, quatro vezes, segundo a perícia, contra o Edmar. E mesmo caída, ele continua atirando. E a Larissa é a mulher que aparece no vídeo aí pedindo por socorro. Uma cena chocante, né, Larissa? Acho que gera trauma pra todo mundo. E aí, hoje, você viu o Ivan ali no Banco do Réu, falando também. Como que é relembrar toda essa história pra vocês? Dolorosa, né? Boa tarde. Boa tarde. É muito doloroso. É muito doloroso a gente lembrar, ver que o Edmar não teve, assim, ação de machucar ele, nem o ofendê-lo lá dentro. Ele foi, assim, exigir um direito que era dele. Um direito do qual ele não tinha dado uma nota fiscal. Eu acho que ele não podia, né, porque ele já tinha outros problemas. Isso pra ele já era uma afronta muito grande. Aí, ele se sentiu coagido. E isso ele já era, deve, acostumado, assim, como até mesmo, no dia a polícia relatou, que ele já tinha outros problemas com a justiça. Ele já deve, já era acostumado. Ele segurou a arma na mão. Eu olhei pra trás e falei pro Edmar correr. O Edmar correu, ele atirou. O Edmar fez assim, no braço. Mesmo assim, ele não satisfeito, ele atirou pelas costas. O Edmar caído, ele atirou no peito. Agora, essa briga toda começou lá no dia 2 de janeiro, né, Laís? Você acompanhou uma parte dessa história. O que a gente tem de relata é que o Edmar tava com um problema mecânico. Já tinha um mecânico de confiança, mas não tava na cidade. Por indicação, foi até a oficina do Ivan. E ali, ele começou toda a luta dele pra tentar arrumar o carro, né? Explica pra gente, de forma resumida, como é que foi toda essa trajetória, um orçamento que depois só aumentava, o carro que nunca era consertado de fato. Sim. No dia 2, a gente chegou até o Ivan. Passou um aparelho dele lá, que ele tinha, constou uma peça, foi trocada essa peça. O que ele pediu, a gente pagou, foi embora pra casa. No outro dia, o carro apresentou o mesmo problema, piscava a mesma luz. Voltamos, ele tornou a mexer novamente, olhou, 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 disse que era tal coisa. Essa tal coisa, ele arrumou um valor que seria de R$ 1.300, o valor foi em quase R$ 2.000,00 dentro da oficina dele. Mesmo assim, o carro saiu, não andou muito, o carro parou. Aí, levamos em outro local pra poder ter outra avaliação, porque assim, a gente já não tava tendo mais confiança. Quando levamos, eu até esqueci de falar lá na cadeira. O que acontece? Uma das coisas também que o Edmar não tinha confiança. Ele relata ter tirado o catalisador do carro pra ajudar o Edmar. Diz que o catalisador estava ruim. Eu até falei pra ele, eu falei, olha, eu não sei se estava ruim ou não estava ruim, porque assim, não tem como eu saber isso. Eu não entendo de carro. Mas, quando o Edmar falou com uma outra pessoa conhecida dele, Outro mecânico. Outro amigo dele, dono de oficina, da confiança dele que estava viajando. Ele falou pro Edmar, falou, Edmar, pede a sua peça, catalisador é caro. Isso tá errado, ele não tinha que ter tirado o catalisador. Aí, nesses dias, ele queria mandar o catalisador no meu endereço. Eu que me senti ameaçada. Porque ele ficou pedindo o endereço várias vezes. Eu falei, não, Edmar, se esse homem já arrancou esse catalisador, e ele tá falando pra gente que isso é uma peça, e é uma peça cara, não manda o endereço. Você não passou o endereço, e aí vocês foram até o Ivan. Eu até expliquei pra ele, eu falei, seu Ivan, eu não precisa não, eu moro longe. E eu ficava muito sozinha com a minha filha em casa. Eu falei, se não precisa não, eu moro longe. Eu sempre vou ir na minha avó, sempre eu vou no Novo Mundo. Tanto é, no dia, eu ia na minha avó naquele dia, e a gente resolveu passar lá. A gente falou, ah, eu quero pegar a nota, levar ele na justiça, assim, ele ganha um processo, as pessoas veem, que esse homem não tem procedência. E foi o dia que ele foi, o fato que aconteceu, ele foi lá pedir essa nota fiscal, o que gerou essa revolta no Ivan. Sim, ele sempre ficou revoltado, desde quando a gente pediu comprovante de peça. A gente não pagou por coisa velha, a gente pagou por coisa nova. Ele disse que tava tudo novo, brilhando, ele mandou uma coisa nova, que brilhava. Quando abriu o carro, não tinha nada novo e brilhoso. Encaminharam o vídeo pra gente. Aí até o outro mecânico falou pra Edmar, no dia, Edmar, não mexe com esse homem. Aí ele, ah, mas eu vou levar ele na justiça. Ele invocou com isso de justiça, acabou parando aqui o homem na justiça. Só que assim, não era a forma que ele queria, entendeu, resolver. Só que quando ele percebeu isso, ele já, acho que assim, ele pensou, eu vou tirar a vida do Edmar. Assim, eu tiro, ele não me leva na justiça. Eu não sei qual que foi a mentalidade, a intenção dele naquele momento. Entendi, Larissa. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. E aí, Luares, pra gente encerrar aqui rapidinho, o Ivan acabou de prestar o depoimento, né? E ele disse que a intenção dele em nenhum momento era tirar a vida do Edmar. Mas a gente vê pelas imagens, né, a câmera de segurança, que depois de atirar nas costas, ele ainda deu um tiro com o Edmar já caído ao chão. Em todo momento, ele alega que havia sido ameaçado, mas como a Larissa disse, né, não houve essa prática de ameaça de forma alguma. E sim, que ele foi lá tentar reaver, né, essas peças, o dinheiro que ele já havia investido no conserto, nos vários consertos do carro que ele utilizava para trabalhar, Luares. A gente continua acompanhando, porque o júri agora está num intervalo e ele retorna daqui 40 minutos. É, para os padrões brasileiros, o julgamento está sendo rápido demais, né, porque o crime foi esse ano e já está sendo julgado. Que bom, porque tem casos que demorou 5, 10, 15, 20 anos para ser julgado, né, que bom que esse caso está sendo julgado rápido. Obrigado, Camila Rodrigues, trazendo a informação.